Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Trazendo pra vocês aqui um preview do Al Kuang, esse novo velho deus que chegará em breve ao Smite do Brasil Porque já chegou no NA e obviamente eu estou gravando de uma conta do NA Muito obrigado ao Bayer Hall que me cedeu essa CC pra que eu possa gravar esse vídeo do Al Kuang E ele é um deus mágico E é interessante que eu posso considerar, nós podemos considerar este Al Kuang como um assassino mágico E ele é baseado em ataques básicos E a build recomendada pra ele é basicamente a build que vai funcionar pra ele Garra Demonia, Cacajado de Tote, Sapatos do Mar dos Sábios, Fatales Acelerada, Polinomicon E a gente vai também utilizar aqui um item que eu gosto de utilizar quando você está usando os sapatos do Sábio Que é o Fragmento de Obsidiane Pra pegar um pouco mais de dano Você pode ver que a cadência dele fica bem alta A gente tem aqui uma cadência de 1.57 pra um mago é bem alta E fica bem interessante, tá? Eu vou dar uma upada aqui Deixa eu matar alguns minions Para poder dar uma upada no nosso Al Kuang Pra poder carregar algumas skills Vamos lá, eu consegui aqui as 4 skills E agora a gente vai aprender um pouco mais sobre cada uma Lembrando que o jogo está em inglês Então pra mim fica realmente complicado Traduzir tudo o que está aqui Eu vou falar basicamente aquilo que eu entendi, tá? A gente tem a nossa passiva Que é essa espada que está aqui Ela tem 3 níveis, tá? Esses níveis podem ser utilizados como aumento de poder Caso você ative uma habilidade E também podem ser utilizados Caso você não tenha mana Para castar uma habilidade Então isso é bem interessante A sua primeira skill ele fica invisível Ativa esse clone aqui Apertando novamente Esse clone explode, tá? A sua segunda skill ele evoca esses dragões Você pode lançar também no seu alvo O que é muito interessante A sua terceira skill Ele vai lançar no seu adversário Essa onda de raios Considerado como ataque básico, tá? Então vocês podem ver que ativou aqui o meu polinomicon Já foi, polinomicon já foi ativado O que é muito interessante a gente utilizar polinomicon nessa build Porque ele vai ser baseado em ataques básicos E pra quem é baseado em ataques básicos Mágico, polinomicon é bem interessante E temos a sua ultimate Que eu não vou poder utilizar agora Preciso de um inimigo E a gente vai testar Neste inimigo aqui Que é o nosso querido RAAA! Então vamos ficar invisível O problema é que a inteligência artificial aqui é bem burra, né? Fiquei invisível Estourei, ó Causou um dano bem alto nele Agora eu vou utilizar minha ult Cheguei perto Levei pro céu E agora eu posso escolher um local para descer Causando um certo dano Tá? Bem interessante Agora vamos jogar a nossa 3 nele Ativou o meu polinomicon Bati Estou com uma cadência bem alta, tá? Agora vamos utilizar a nossa 2 Batendo nele Os dragonzinhos vão pulando pra dentro dele Sei lá Vão pulando nele De longe A gente utiliza a nossa 2 Pera aí Faltam 12 segundos pra castar aqui Oh, 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 oh Sai de pé de mim Sai de pé de mim, RAA! Maledetto Maledetto é o que só Vamos lá Ativei a nossa 2 Lancei nele também Agora um combo bem interessante, tá? Que tá bem na cara de todo mundo Como a nossa 3 ativa o polinomicon E a gente vai bater com ataques básicos Então a gente vai fazer a 3, a 2 Carrega 2 logo E forradas de polis nos mycolos, tá? Então é basicamente isso Eu considero esse Alkong que um assassino mágico Ele tem características De assassino realmente Fica invisível Ataques básicos Ataques bem rápidos Tem uma ult Que se você tiver corpo a corpo Com seu adversário E ele tiver com pouco HP Você vai dar um insta kill nele Vai ser muito bacana E realmente Ele tá muito cara de jungle Eu não tinha testado ainda Então por isso Eu não tinha dado as minhas opiniões Mas testando Eu digo que ele tá com uma cara De jungler aqui Então uma build que eu faria Alternativa Caso eu vá fazer uma jungle Com ele Seria eu comprar A máscara de bumba Pra começar E fazer itens de life steal Faria aqui Uma garra de bancroft No lugar do meu Fragmento de obsidiânia Talvez O meu polinomico Já me dá life steal Mas eu usaria mais um item De life steal Uma build também Alternativa Que eu posso fazer Deixa eu vir pra cá Pra vender aqui É utilizar o seguinte itens Porque aí ele se torna Um pouco mais Gastador de skills Do que propriamente Um cachorra Estou gravando Do que um Cara que vai dar um dano Muito alto Mas aqui ele vai dar dano Mais segundos Que seria colocar itens De cooldown aqui Que ficaria muito interessante Também Gastar 2 ali 8 segundos A 3 Praticamente 3 segundos Aqui de skill A 1 Dá 8 segundos Vamos ver Com a build Full dano Quantos segundos Que daria aqui pra mim Vamos vender este Vamos vender este Vamos comprar este E vamos comprar este A minha 1 14 segundos A minha 3 Sobe pra 4 segundos O que não tem muita diferença Assim Então talvez não seja Tão interessante Pra gente fazer O cooldown nele Então parece que é mais interessante A gente fazer A penetração Ou a gente pode também Fazer uma coisa Um pouco mais diferente A gente tira Essa penetração No caso Faz a botinha Só de cooldown A gente tem uma redução Uma certa redução E como a gente Tá tendo um ataque De perto A gente pode utilizar Essa daqui também Que é a pedra do vazio Voidstone Pra tirar a proteção Mágica Do nosso adversário E nos dar a proteção Mágica A gente teria uma vantagem Contra charles mágicos Mas a gente também Pode utilizar A faixa do feiticeiro Pra ter um pouco mais de HP Já que a gente Tá tendo Um combate corpo a corpo Então a gente Vai ficar exposto Aquilo ali A gente pode colocar Um pouco mais de HP A gente pode também Se a gente tiver Fazendo uma jungle Se tiver um pouco mais difícil Pra gente A gente pode fazer Defesa física também Esse item aqui O peitoral da coragem Nos dá cooldown Então dá pra gente Brincar um pouco Com essa build aí A gente pode fazer Uma bolha Caso a gente não queira Tomar stun Então dá pra gente Brincar com essa build Assim como todas as builds A gente dá pra gente Fazer uma coisa bacana Mas o recomendado Pra que a gente tenha Um dano bem alto Seria exatamente isso Fragmento de obsidiana Ou a lança Do sábio Então vai muito De cada um aí E também aqui A nossa botinha Aqui você pega Um dano bem alto Em seus ataques básicos Tá Então é basicamente isso Vamos aguardar aí A chegada do Alkong Pra mim ele tá Muito overpowered Tá Se ele colar em você Fudeu O cara tá com dano Monstro Colocando aqui Uma fatálise acelerada O bagulho fica Realmente louco Com essa garra demoníaca Também que diminui Porque cada ataque básico Diminui a proteção Também Fica realmente Overpowered Esse é meu vídeo Aqui do Alkong Trazendo pra vocês Um preview Meio tosco Não sei lá Mas é um vídeo real Espero que vocês Tenham gostado E vamos aguardar A chegada do Alkong Falou